rapaziada bem-vindos a mais um vídeo hoje a gente vai tentar ligar a 160 vamos continuar nosso vídeo aí rapaziada só para clarear o que foi feito tá e resumir o começo do vídeo mas vocês vão assistir aí é a gente abriu o motor baixou um pouco a taxa mudamos o comando né porque como é sob medida tem que valer a pena e tem que valer o nome sob medida não adianta eu mudar uma coisa não mudar outra certo então alteramos o comando alteramos o nome do pistão é buretamos o motor novamente deixamos uma taxa mais baixa isso lá no final vou revelar para vocês certo então é isso rapaziada é o projeto tá fluindo falta só ajustar essa questão da partida como eu sempre falo para vocês o nosso intuito é fazer uma moto usável uma moto que você pode usar não é não adianta preparar o motor não poder sair com a moto ou ter que ficar dando tranco isso é uma coisa chata e se eu fosse preparar uma moto a ponto de não poder usar a partida para mim já não serviria certo é não sei se é porque a gente vai ficando mais velho mais cansado mas inclusive eu sou muito fã de partida elétrica tô cansado de ficar pedalando moto e toda essa vida beleza então segue o vídeo aí espero que vocês curtem e hora que essa moto ligar ó vai ser pancada então rapaziada infelizmente a moto não girou na partida a gente teve que abrir o motor foi reajustado aqui a taxa de compressão porque infelizmente mesmo com o motor de arranque maior mais forte a gente não conseguiu fazer essa moto já na partida como vocês viram eu testei com fontes testei com bateria com alteragem diversas maneiras e não tinha jeito então aqui a gente teve que refazer o trabalho de pistão é reduzir o dome e também vamos ter que alterar o comando de válvulas porque pessoal quando você tem uma taxa de compressão muito alta você tem que obrigatoriamente descomprimir esse motor tanto para funcionar quanto esse motor poder funcionar então o comando de válvulas que foi feito para aquela taxa de compressão já não vai servir mais então a gente infelizmente perdeu o mão de obra perdeu o serviço mas o importante aqui vai ser concluir o projeto e já foi feita a boletagem de novo a taxa foi reduzida e já está fazendo a montagem de novo e agora se Deus quiser me trazer essa moto funcionando para vocês beleza então acompanha o vídeo aí E 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 aí Parece original até, sem muito nenhum Então rapaziada, a partida da moto já foi dada, tá? A gente conseguiu aqui um automático da parte da CB Twister E assim pessoal, muitas vezes as peças são padrões Questão de encaixe, aplicação, tá? Mas isso no mercado paralelo Quando você vai comprar um item original Provavelmente você vai comprar pelo código da moto KPF, KRE, enfim, não importa Então esse automático ali é original da CB Twister Eu vou colocar ele junto com o motor de arranque original da CB Twister Certo? E o seguinte pessoal, eu nem ia revelar a taxa desse motor De alguns dados, porque assim Tem alguns projetos que a gente faz que É um projeto mais apimentado, vamos dizer assim Um projeto mais agressivo E claro que isso só é feito após, né? Muita conversa com o cliente, tudo mais e acertos Então a gente ia usar nesse motor 14 de taxa, tá? Então era lógico que ia pesar, né? Mas a gente imaginou que fosse girar Com o motor da CB Twister O pessoal comentou Ah, tem gente que faz o arranque, rapaziada O que as pessoas fazem por aí de arranque São adaptação Pessoas que vão pegar o arranque e deixar ele mais forte Isso aí já é uma coisa fora de nexo Então a potência do arranque desse aqui Ou de outro igual esse Vai ser a mesma Esse arranque aqui é zero Não tinha nem sujeira dentro Quando a gente abriu para fazer a adaptação Então Esse é o vídeo de hoje Eu vou desenrolar melhor essa parte aqui Para quem estiver curioso Agora a taxa está com 12,8 Beleza? Ainda ficou taxadão Ficou top Mas a gente esperava para esse projeto aqui Em torno de 35 CV, certo? Mas, né Infelizmente baixamos a taxa Tivemos que alterar o comando Pessoal, desculpem Que ainda estou me recuperando Da minha saúde Mas enfim Se vier a 30 CV aqui Já está de bom tamanho A gente também não vai ficar se iludindo Com 30, 40, 50, 10, 20 CV E não adianta nada Por lá, dar 200, 210, 220 por hora no dinamômetro E chegar na rua e fazer vergonha Porque a gente quer que o cara Sente na moto Sinta realmente a diferença O investimento E que ele fique contente Não adianta ficar fazendo graça para a cega Em dinamômetro Que não vai resolver nada Beleza? Até o próximo vídeo E aguardem Está saindo dois projetinhos de twister Que vocês vão adorar E tem um conteúdo top Conteúdo bem crítico Que eu estou pensando seriamente Se eu posto ou não Sobre os olhos lubrificantes É um pouco tenso falar sobre isso Com certeza As pessoas vão mudar de opinião Quando eu postar esse vídeo Então deixe o seu comentário Se você acha que eu devo me arriscar Fazer esse vídeo Ou se é melhor deixar quieto Valeu rapaziada Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Fui Tchau